E aí, vamos começar a nossa gameplay de Resident Evil 4 Remake. Eu espero que você goste, que você assista a gameplay que a gente vai estar passando aqui. Estarei transmitindo ela pelo PC. Estarei jogando em 4K, mas gravando em 2,5K, por conta do Streamlabs OBS sugar um pouco do hardware do computador. Eu vou estar jogando com o controle do Xbox One. Começar a história principal, colocar novo jogo. Vou jogar na dificuldade padrão, o que eu tenho de costume. Eu sempre coloco na hard, mas vou jogar em padrão. Por quê? Por conta dos canais que receberam antes e já estão surrando o YouTube já com vídeos de gameplay. E eu quero me adiantar um pouquinho e um pouco mais rápido. Por isso eu vou primeiramente na padrão e depois eu trago vídeos no intenso tranquilamente. Então vamos seguir aí para ver a história. Marromi? Marromi? Estão segurando ali o circo Não que eu tenha tido escolha O treinamento As missões árduas Quase me mataram Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse pra esquecer aquela noite A dor Pra um segundo que fosse Dessa vez Pode ser diferente Tem que ser Puxado, não me fio? E agora com a musiquinha espanhola Eu não lembro de muita coisa do Resident Evil 4 E como tem novidades Vocês não vieram até aqui Pra assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram Você tem um senso de humor esquisito Vou te contar um segredinho Só aqui entre nós Muita gente está sumindo nessa área E já está acontecendo faz um tempo Bom, então Deve ser outro dia normal Pra vocês, né? Hum Há uns dias Viemos atrás de uns alpinistas perdidos Eu sei que vocês vão me ajudar E vai começar a nossa demo Acho que é aqui Eu estou apertado Já volto O som ambiente está muito bacana Bebeu o bar inteiro? Você fuma? Ah, já se isso vai ser mais técnico Ei! Eu tenho que não ir típico né vamos entrar na casa já tá bonito o cenário vamos entrar na casa também ele devia estar bem apertado será que ele caiu será que você podia dar uma olhadinha é muito auspicioso não viu eu vou ficar aqui no carro eu não quero acabar levando nenhuma multa mas que bela ajuda é isso aí está sendo o estacionamento irregular e assim começa e será que ele foi muito longe e aqui como tá igualzinho a parte da demo né e não precisa ficar tanto tempo aqui para ver isso aqui a galera e eu também saímos destruindo essa parte inicial o julgamento está próximo e é massa quando você para na parede ele coloca a mão né para parar a movimentação detalhe muito legal Quero temeremos E aí está a prova do crime Os alhos ficaram no chão Olha o grito dele Eu tentei já distinguir o que tem ali Mas não consegui Já dá para ver que tem cabelos O que está ali no chão que a gente passou É a identidade que ele pegou antes Não vou gastar a bala com você não Aí Eu fiquei um pouco na dúvida de como ele morreu Parece que foi enforcado E até a gente tem uma forca aqui Mas Não sei, parece que passou a corda nele ali Passa o spray agora Onde está Aí dentro Passa aqui Passamos em stealth Lado de lobos Lago Ninho Aqui é o Condor Aqui, qual a situação? Afiliado do presidente A BB Águia A BB Águia As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu descubro Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolta Olha o povo Larga e sai correndo Eu não tenho aptidão Eu não tenho aptidão para pular Essa parte da ponte Essa parte da ponte Ela foi muito bem construída Maleta aqui Diferenciada que é essa maleta aqui Vermelha Que ela dá a maior taxa de obtenção de pesetas E temos também Esse penduricalho aqui Que é um amuleto E a gente pode gravar ali também Mas eu não vou gravar Eu vou passar direto A gente vai continuar assim como a gente continuou Na demo Aproveitar e pegar aqui Acabou que o povo ouviu Não deixe que se escape Ah, o Alec O Alec continua firme e forte A gente tem uma coisa aqui Que não tinha na demo Que é colocar As suas coisas Algumas coisas na dispensa E outras você tem que deixar mesmo Sim, na primeira vez que eu fiz o teste Eu fui e verifiquei Se dava pra pegar TMP Não dá Aí depois eu tirei Onde estás? Aqui tinha uma coisa na demo Já não tem aqui Aqui tem que abrir com chave Provavelmente a gente volta depois Aí está E vai comer Eita Boa Passa aqui A gente podia pegar mais coisas Mas não vou pegar agora Vamos entrar na casa Olha ele Olha ele El Salvador O doutor Só pode estar de bem Carada Are you kidding me? Vamos pegar rápido aqui As coisas Ah, foi mal Tem que ser rápido aqui Se não Isso Vem você primeiro Próximo Eita Não Vai sem querer Aquilo ali Não tem como Já botar pra recarregar Olha Olha Eita 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 Eita, não tem mais. E acabou que o cabra não vai mais subir aqui Eita, que quase dá ruim E agora a gente tá sem nada Opa Estamos sem nada, gastou tudo e não matou Na demo tava mais fácil de fazer isso O que a gente pode pegar agora é outra granada Opa, veio alguém correndo com tudo aqui Ah, foi uma galinha, velho Epa Isso, a gente passa por aqui que dá certo Eita, eita, eita Isso Agora vai complicar porque o que a gente tem Tá nessa casa aqui E eu não vou conseguir matar pelo visto o cara da serra Ah, eu não consegui mesmo Posso até chegar perto dele que ele não vai fazer nada Vai se ver na próxima Eu tô salvador Adam Sandler Todo poderoso É peligroso Massa, né? Eu achei um pouquinho mais estranho do que a da demo Assim, estranho no sentido de Ficou um pouquinho mais difícil Que eu consegui matar o Doutor Salvador ali em cima E um monte de gente Mas agora eu não consegui Pra onde vocês estão indo? Pra onde vocês estão indo? Pro Bingo? Resident Evil War Resident Evil War Resident Evil War Remake! Esse aí, o comecinho a gente já tem. Agora, isso aqui é posterior à demo. Então, a gente já pode vasculhar tudo aqui. Vamos para os lugares que a gente... Colheiro para Condorum. Identifiquei uma rota para o lago. Procure um moinho bem grande. Tem um caminho do outro lado dele. Um moinho. Entendido. E cuidado. Desligo. Vamos passar por aqui. Ficaram várias coisinhas aqui para a gente coletar. Agora tem munição. Era para até pegar essas munições aqui. Se quer um zumbi aqui no meu braço. Nem usamos a vaca. E vai ter algumas coisas que eu vou mexer aqui ainda. Acho que eu vou mexer nas opções em filtro anisotrópico. Porque está me parecendo que tem umas coisas que estão indo para a resolução somente depois. Ih, não deu ovo. Vamos pegar as coisas que tem por aqui. A gente vai precisar. Quanto mais, melhor. Cadê? A vaca não está aqui. Ah, mas caiu. Ainda pegou fogo. Não sei como. Eu nem vi a vaca para onde ela foi. Aqui tem um ovo. E aqui na demo tinha essa caixa aqui. E dá para você atirar, mas a gente vai ter que ir pelo outro lado. Certo. Vamos garimpar aqui e pegar o que tem para pegar. Vai que... Uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui de certeza é pegar recursos para estar utilizando. Que a gente pode tentar, mas não sai, que seria a casa do salvador. Que a gente não pode passar. Recursos para montagens e outras coisas. Aqui pode passar. Aqui foi um local que eu não vim na demo, mas eu quebrei essa caixa. Temos pesetas. Mais pesetas e pesetas. Vim agora... Opa! Ficou uma planta ali, mas vim a vermelha. Vamos coletar tudo o que tem para coletar aqui. Agora que a gente está podendo investigar bem, né? Pela parte a gente não pode entrar por conta de ser com a Ashe. Ficou muito maneiro, né? Essa... Essa... Essa vila, né? Assim, remodelada. Ficou muito bonita. O cenário ficou bonito. Ficou sombrio. Ficou legal. Aqui só tem uma cama. Não tem nada aqui. O que tem aqui, ó? Rubi. Pegamos o nosso primeiro Rubi. Ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Passei rápido. Não, não ficou nada. Por aqui viria o Salvador. Opa! Pode abrir. Mas peraí, eu não quero ir agora, não. É muita coisa aqui que eu só vou lembrar, assim... Do nada. A memória muscular depois vai... Dar uma ativada e falar... Olha isso aqui! Em cima dessa caixa tinha pesetas também. Na demo. Vamos ver se aqui vai quebrar. Quebrou, ainda me assustou. Filho da mãe. Aqui é só quando a gente vê a chavezinha. Acho que pra esse começo é isso aqui. Esquecendo alguma coisa? Acho que não, né? Tinha uma coisa de um poço que eu lembro. Acho que não é aqui. Acho que é na outra parte do vilarejo. Tem alguém falando aí. Alguém falou aqui. Eu ouvi. É, tá falando ao longe, mas estão. Olha aí. O moinho. É, tem alguém. Tô falando do Adam Sandler. Ele fez um filme. Mais pesetas. Acho que aqui a gente já pode... Mandar o primeiro save, né? Olha aí que bacana. Não precisa de... Ink ribbon. Não precisa da tinta. Ah, aqui o poço, ó. Ih, olha ali, ó. Pronto, era esse poço aqui, ó. Você quebrava aqui, ó. Tô com medo de dar um tiro aqui, porque se eu der um tiro, o povo vai se alertar. E você ganhava alguma coisa, que eu lembro desse poço. Enfim, agora... Aqui, ó. Já tem um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, já foi a primeira. Eu lembro que pegava essas coisinhas azuis e no poço tinha uma. Lembra que fica em cima da casa... Opa, já não tá ali. Será que mudaram as posições também? Vamos tentar pegar no stealth essa velhinha aí. Sai daí, galinha. Isso. Chega de... De boras. Toma. Isso. Galinha, se tu ficar chiando um monte, já sabe, né? Aqui não pode entrar. Vamos olhar pra cima e pros lados que a gente já pode pegar aquelas coisinhas azuis. as gemas. A gente já viu que tem uma ali. Deixa eu ver o mapa. Tá. Aqui é a porta que a gente foi. A gente veio por aqui. Então, uma gema já estava aqui do lado da casa. Vou tentar pegar outra. Tô vendo um negócio azul ali também. E me parece que tem alguém aqui. Não pode passar. Acho que dá pra andar tranquilo aqui. Um baú. Opa, olha aqui, ó. Agora foi barulho. É uma chavezinha pra abrir. Olha lá. Tem a mulher ali dentro e ela escutou. E aí é mandar pra vala, viu, galinha? Fazer um McChicken com você. Eu disse que ia fazer um McChicken com uma. A gente não pode entrar, mas como se tem uma uma senhorinha ali dentro. Vamos deixar ela quieta e vamos pra cá. Eu vou tirar daquele naquela madrinha do... Achei o outro já. Pronto. Epa, epa. Epa, vai me dar um... Eita, eita peixe. Olha aí, ó. É, já era uma vez um boi que ficava parado enquanto você metia a faca nele. Era uma vez, meu filho. Deixa eu ver se eu posso ir por aqui. Já que ele tá meio burraldo, né? Por conta da... Da plaga. Pronto. A gente vai só no stealthzinho. Você não quer que eu conheça com você, não. Boi maldito. Maledito. Opa. Eu vi um negócio azul ali em cima. Já tô vendo outro ali, ó. E tô vendo esse aqui também. Pronto. Então a gente já sabe onde que tá os cinco, né? Acho que não tem mais ninguém aqui, hein? Olha aí, ó. Eu não vou nem atiçar esse porco. Vai que eu bato nele. Pronto. A gente pegou os cinco já. Deixou os medalhões e o quê? E ela dizendo Sei que estás aqui. É mesmo, é? Opa. Temos uma cela aqui também. Pude abrir. O que é isso? Olha a armadilha aqui, ó. Será que eu posso passar por baixo? Será que eu posso também desfazer essa armadilha? Posso. Legal, cara. Muito maneiro isso. A primeira erva amarela. Tá, aqui a gente não tem mais nada. Tá tempo pra subir. Vamos ver o que que tem lá em cima. Não quero me afastar muito, porque eu quero saber o que que tem naquela porta. E a gente já tá começando a achar os primeiros puzzles aqui. Por que que é isso? Isso aqui tem que colocar sempre alguma coisa, né? Boa, Leon. Boa. Ainda bem que você tirou as palavras da minha boca. Ih, caramba. Olha ali, ó. Olha lá. Agora ela viu. Massa. Ela tava batendo... Olha ela batendo lá. Irado, mano. Aqui eu não posso passar. Mas aqui eu posso pegar aquilo ali. Um jarro. E... Combinando tesouros. Você pode ver os tesouros coletados no menu Importantes e Tesouros. Se combinados com pedras preciosas, alguns deles podem ser vendidos com preço maior. Ah, quem disse que eu lembrava disso? E agora? Será que ela abre a porta? Ih, olha lá. Eita, Fichurinova. Espera aí. Ainda pode ser mais rápido. Opa. Toma. Summer Salt Kick, meu brother. Ih, que que é isso? Eita. Sai. Eita, caralho. Eita. Bora. Eita, que esse bicho... Esse bicho é novo. Não lembro, não. Eita, que me deu todo mundo. Droga, podia reparar. Eita, jogaram outra machadinha. Eita, porra. Meu amigo. Vem, pesa a galera. Passou pelo lado. Eita, homem. Será que ele acerta os... Eita, caramba. O cara tem o Earthquake. Vambora. O cara tremendo. Toma todo mundo bicudão. Merda. Eita. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Vamos fazer isso aqui. O negócio ficou sério, meu irmão. Tomei uma marretada bonita. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Eu devia estar usando... Opa, tem outro aqui. Eita, caramba. Eita, que negócio tá pesando. Pera aí. Tomou uma marretada, mas quem viveu fui eu, viu? Cara de porco. Cara cretino, rapaz. Me deu uma marretada violenta. Deixa eu quebrar isso aqui, que eu falei que ia quebrar. Ih, quebra mais não. E aí deve ser munição de shotgun. Não, é um ovo mesmo. Ih, caramba. Porquinho morreu. Ih. Acho que aí não é muito legal não, hein. Acho que aí são toletes. Bom, porra, tem um franguinho aí pra ser de cura, né? A gente não tem mais nada. Agora, pera aí. Pra abrir aquilo ali, eu preciso de uma chave ou de alguma coisa. E... Esse porco aqui... Oh, caramba. Comando novo, o Rocksteady aqui não me deu nada. Ah, tem uma subida ali. Vamos subir ali pra ver o que que é. Que a veinha não deixou eu... Passar aqui a jardineira. Mais pesetas. Aham. Ó, lembrei disso agora, viu? Memória muscular começando a atuar. Tem que usar mais vezes isso daqui que eu tô usando agora. De virar rápido. Isso aqui vai ser fundamental pra nossa gameplay. Tá, aí... Vou apertar isso aqui pra ver o que acontece, né? Tá. É, eu preciso de alguma coisa pra cá. Isso aqui não deu em nada. Agora que vai começar a confusão mental. O que que a gente deve fazer? Subir lá, irá subir aqui. Olha, passei por aqui, não vi. Algumas coisas quebram, outras não. Isso aqui... Tem nada aqui. Já temos um puzzle pra resolver. Não sei porquê. Algo me diz que eu tenho que mexer com algum porco daquele. Ah, deixa eu voltar pra cá. E ver se tem alguma coisa que interessa aqui. Opa, temos uma caixa ali. E pra descer, ele tá descendo normal, assim, no pulo mesmo. Aqui a gente... Oh, rapaz. Tava aqui, ó. Oh, rapaz. A faca de cozinha que a gente pega lá na... Naquele porão que não tá abrindo mais. Vamos subir por aqui mesmo. Já temos a engrandagem pra colocar lá naquela parte. Vamos encaixar aqui. Pronto, agora sim. Agora tudo vai fazer sentido. Isso. Já abrimos nossa primeira porta. Tá, vou continuar aqui. Beleza, eu posso descer por aqui? Não posso, né? Porque tem ali... Os espinhos... Eu poderia também descer pelo... Opa. Eu ouvi alguma coisa. Não, é o Leon mesmo que tá... Inspirando ofegante. Tá, a gente não tem a chave ainda daquele local. Aqui é pra ceder uma fogueira do Forbidden West. E mais uma ponte. Aqui não tem nada. Se fosse Sniper Elite, teria uma águia por aí, hein? Junção de vários jogos. Tá, aqui a gente vai... Empurrar... Ó, tem que segurar. Cabe... De... De boi. Aí. Já fez a primeira força, né, Leon? Vamos dar uma olhada melhor aqui. Também não pode fazer nada. Pra cá nada. Opa, opa. Olha aí, ó. Como é bom a gente... Garimpar os locais. Isso aqui foi estranho, hein? Tá. Não vi nada ali. Opa. Telefélico que a gente vai usar depois, né? Ó, queijo. Ó, queijo. E aqui a gente não pode entrar ainda. Primeira casinha. Caramba, mas tá muito maneiro, velho. Tá muito maneiro. A ambientação. Gráfico novo, né? Tá muito foda. Deixa eu olhar aqui pro chão também, né? E deixa eu também fazer... O que me pediu pra ser feito. E eu quero saber o que eu faço com isso aqui. Fabrico o quê? Ah, então eu tenho que juntar... Hum... Pra fazer bonição. Eu vou fazer isso aqui. Ah, tá. Então agora tá assim, desse jeito. Hum... Rapaz. E pra... Só que não tem pra combinar, né? Certo. Não tem pra organizar, não? Direto aqui? Ah, ainda posso colocar aqui? Hum... É pra fazer aquela... Ah, ainda... Certo. Ok, 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 ok. Opa! Ali! Eita! Filho! Epa! Peraí, eu tô lembrando disso aqui. Peraí, essa parte tem uma bola... Eita! Morreu? Eu lembro que tem uma bola que tem que sair correndo apertando o botão. É aqui? Não lembro. Opa! Eita! Eita! Que é isso, homem? Caiu um. Aí! Ele mesmo falou, merda! Pior que ele pode ter caído e ficado de boa, né? Ah, não. Tá rolando ali no chão. Rolou que nem... Que nem merda, né? Ih, rapaz. Olha ela aí, ó. Toma! De joelhos! É na hora que eu ia dar o chute... Sai o... Tem que ser mais rápido nessa parte, hein? Quando eu ia dar o chute... É por aqui. Eu tô achando que é por aqui. Tô andando devagarzinho. Vou ter que dar aquela corrida frenética. Espero que não seja um... 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 Não, não foi. Cadê a lanterna agora? Ih, rapaz. Tá escurão, 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 escurão mesmo. Mossego. Será que o mossego dá pesetas? Não. Gastei bala. Só porque é do Batman, né, cara? Só porque é do Batman... Ih, caramba. Olha lá a mulher. Por que que ela saiu correndo? Bem, pelo que eu devo perceber... O backtracking vai rolar, né? Olha aqui, outra bombinha. Eu tô aqui. Se você quiser vir aqui pra... Explode... Isso! Peraí, cadê? Ih, caramba. A mulher foi jogar uma granada ali. Eita, porra. Eita, porra. A gente não tem que jogar mesmo? Olha aí, ó. Eita, frenético. Puta, eu queria estar jogando isso aqui no insano. Uhul. Vem pra cá, porra. Isso. Vem pra cá. Aê. Ô, caramba. Ainda pegou, foi. Opa. Na hora, velho. Eu olhei. Na hora que eu olhei, já tava tarde demais. Não pudeu caminhar. Toma, nas duas. Eita, caramba. Vem, o que foi isso preto aqui? É a parede, velho. A câmera foi pra trás. Um pouquinho lentinho pra correr, hein? Ih, rapaz, consegui ir pro lado. Pois é, cara. Dá um tempo. Cadê a mulher que jogou a granada? Ih, fumaçou. Ih, caramba. Ai, não, né? Eu tentei fazer de tudo ali pra... O Leon não tava se mexendo, velho. Vamos usar logo isso. Pelo menos a facada tá rápida. O Leon não se mexeu. Opa, olha a outra aqui, ó. Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? Ali, ó. Toma. Des gramada, rapaz. Tá só mandando essas bombinhas sacanas. Passar por aqui, não deu em nada. Burrice tem nome. Passar por aqui, ver se tem alguma coisa aqui. Aqui. É, munição tá tendo, né? O que é que tá fazendo barulho aqui? Ahá! Hum, hum. Temos que encontrar isso aí. Eita, cara. É esse botão. Tem que aprender essa facada. Porque tem a facada, você aprendendo só um botão, que é esse aqui. E tem a facada armada, que às vezes se arma assim. Que é o mesmo de aparar. Deixa você aí. Quero saber agora como é que eu subo aqui. Hum, hum. E pra variar, né? Mais uma chavezinha. Ah, não, ah, não, ah, não, 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 não. Eu acho que eu posso pegar e jogar de volta. Depois eu vou tentar. Olha ali, ó. Acende outro aí. Acende mais uma. Vamos descer agora. Vamos cuidar do caso de armadilhas. Ih, rapaz. Alguém tá batendo nessa porta aí. Não tá sendo legal essa batida, não, viu? Tá batendo aí, velho. Estranho. É aqui. Antes de entrar. Vamos dar uma olhada por aqui primeiro. Algo tá muito estranho. Essas batidas fortes assim. Olha o lago aí, ó. Um ray tracing, esse lago ia estar mais bonito. Pelo que consta lá no menu opções. Mas eu não quis passar aqui. Fora de gravação, eu vou colocar pra ver se fica bonito mesmo. Tudo é uma chave que eu não tenho. Também esse aqui eu posso abrir. Tem uma bomba por aqui. Pior que eu não tô enxergando. Olha aí, ó. Só a gente tranquila aqui. Ó, tudo já foi. Caramba, muito maneiro isso de ir agachado. Olha aí, ó. O que é isso? Elementos quebráveis. E, caramba, tá ficando... Cada vez mais forte a porrada, estamos chegando em algum lugar. Pô, pensei que você não ia ouvir. Já ia partir pra ignorância. Acho que ele até está escondido aí mesmo, será? Já? Tem mais algo aqui? Nada, né? Então vamos abrir logo. Aí, Leon, por que você não acendeu naquela hora? Tava mó escurão ali, cara. Será? É o Serra. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah, bom. Então, que tal me soltar? Ok, então. E... Ih, rapaz. É o Mr. Egg... É o Mr. Egg das plagas. Meu amigo. Ih, vai botar o veneninho. Bixi. E terminamos o primeiro capítulo. Vou encerrar por aqui. E no próximo vídeo, espero que vocês estejam aí pra ver mais um pedacinho de Resident Evil 4 Remake. Já deixa aquele like, se inscreve se não for inscrito e comenta aí embaixo o que você achou desse primeiro capítulo aí, desse remake. Até o próximo capítulo. E no próximo capítulo.